Este domingo, às 17h, regressamos ao Dragão Arena para medir forças com o Porto. Francisco Aldo Morgaria, boa tarde. Na última semana, no último sábado, estivemos próximos do Triunfo. O que é que precisamos para abrir esta segunda fase da Liga BetClick, como desejamos? Sim, nestes jogos com equipas tão competitivas como são os três primeiros. São jogos extremamente competitivos e no sábado acho que tivemos tudo para ganhar. Naqueles momentos finais não tivemos tão bem, mas são pequenos detalhes que temos vindo a trabalhar e que temos oportunidade, depois de uma derrota pela margem mínima, podermos ter uma semana para trabalhar nisso e voltarmos lá no domingo para... esperamos nós que o desfecho seja outro. São jogos difíceis, decididos ao promenor e vamos até maio competir com o Sporting, Benfica e Porto. São os testes ideais para preparar a taça e os play-offs? Sim, sem dúvida. É o grupo mais forte, queremos estar cá, estamos e agora temos a oportunidade de jogar seis jogos contra supostamente as melhores equipas e penso que é esse o nosso objetivo é competir com todas elas para estarmos o mais preparados possível para encarar depois os play-offs. Francisco, obrigado. 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 Obrigado.